Belezinha aí galera, esse aqui é o EMS aqui falando e hoje antes de começar esse vídeo só vou deixar um recadinho aí O meu parceiro e amigo de boxe aí, o Corey ele vai tá sorteando personagens aí da rebelião dos mascotes Então pra você que tava querendo o Azim ou a Holly e tava me pedindo aí e você sabe que eu não vou conseguir Porque eu não tô podendo aproveitar bem essa missão, vai lá cara, confere o canal dele Eu vou deixar na descrição do vídeo o link do vídeo direto Você vai lá e comenta como eu não sou bobo, vou até comentar aqui que eu quero o Azim né, que eu não sou bobo né Então vou colocar aqui ó, 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 Azim Sou Freud cara, é isso aí, falou, fui Vai lá galera, clica no link, vai lá, se candidata, não custa nada, falou, fui Belezinha aí galera, esse aqui é o EMS aqui falando E hoje trazendo um vídeo aqui de Grand Chase e com participação de inscritos Gabriel e Igor, dá um oi galera E aí galera Então vamos tentar passar aqui que já tá fechando Bora Não, se bem que eu acho que dá pra ir se você tiver dentro da sala Na turra não deixa, na turra não deixa mais Promessa que eu digo que o TT não deixou né Falta da ruína, dá Legal Eu já fiz isso Todo mundo com troca né, ou não Sim, eu tô com troca Eu não Tem um, tem, é o Falta galera, sou o mais aqui, o melhor de bom aqui, o mais melhor de bom Só eu tenho troca, foi mal aí disso É né, é né, só sei que tem pet também aqui, tô vendo que tem um cara que tem pet, pet, a responsabilidade da vitória é toda sua hein, olha a responsabilidade Seria uma pena se minha neta Quero ver ganhar Você tá ficando é louco, vai deixar eu, o cara com a gosme, eu com a Lúcia aqui na sala Você vira pra cima, amarra essa neta aí, olha os caras com título e eu sem título velho Ah, vai mais, vai que bate isso, velho Esse é meu título, não fala isso não, é que você não viu o vídeo que eu postei né, pra você ver a quantidade de ticket heróico que eu tenho né Ah, feito Tchau galera Tchau tonto velho, tá bem que você fez isso que eu tô tonto aqui, tão desporrada na Eu tenho 27 tickets heróicos só, cara Cara, me confundi tudo aqui, cara, me deram aquele negócio que fica tonto e agora eu me perdi tudo Troca de lado, cara, eu nem me deu peso também Dorgas, Manoro, Dorgas É Dorgas, pura Dorgas Aqui, af, cara, esses caras são chatos demais aqui, viu Gadozen, muito maneiro essas pessoas, né Matei um Faz um Red Wing que acaba com a gente Eu sinto que os Black Campusespère estão assim, magoado comigo, viu, cara O, cruizes Morreram? O, Thisa está vivo, o, Thisa está vivo seria uma pena que a gente bugasse no final só você ficasse né seria uma pena se eu conseguisse fazer as shuriken pra baixo né é não sei não é não sai cara dois pra cima pra baixo e dizer não é também não sei aaaah não vai é só isso opa descia mas passou essa parte aqui é chata é bom cair no buraquinho vamos cair no buraquinho caramba o que que acabou com isso que o ar ela vem cá não 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 caiu velho e agora aí cadê o nível 3 mil tava cheia cara que isso sacanagem eu não acredito está 950 a minha troca de arma ah tá tá 150 matei velho falando 50 eu não peguei nossa então vamos ser o ezequiel vai eu tô com troca já ó também já não seja ler de ezequiel entra e exportar tô só esperando minha skill carregar um pouquinho calma agora também já saiu é agora hein quem tem um pet melhor é responsável por essa missão hein perdoa perdoa até que a gente tá bem ó todo mundo tá no level que 50 e poucos né todos né é menos o meu que tá no 73 foi meu ah tá no 73 desculpa 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 que nós tô passando aqui tá o cara tá lá no bicho e caca buguei ah bugou a gente passa nós somos Jedi meu filho com olhado ô meu filho mentira disso não hein o que se faz isso com nós Caissa disse que foi pra onde gente eita ela passou do meu lado que isso cara errei tudo aqui da fi virei virei aquele dragãozinho cara e mata não modista o velho olha que tá falando mundiça do caramba vamo lá a fi perde vida agora perdeu agora que eu também gastei minha 4 toma toma ai morri não morri não tô aqui ai ai da falta um gante paquinha pra baixo não deu certo cara e a foi mal tô tô muito perto de conseguir usar esse negócio da fênix fantasma e você não né hum tipo ah 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 ainda vou passar você ainda cara você vai ver ah hum 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 caô cara na verdade você já me passou né da outra coisa tem como passar não é muito eu pretendo eu pretendo não sei se eu vou conseguir tá né promessa não eu pretendo semana que vem tá no 75 e começando e na torre com ele já se eu conseguir beleza eu vou contigo mas eu não sei se eu vou de dia nossa você não fez ainda os primeiros 30 dares já fiz aí então tem como ter comigo não nessa conta não é pode crer não pode tem que ser eu vou ter que faz tranquilo tranquilo eu vou só lá lá com leza e pronto eu vou encarar o espírito do dia lá e vou sair nossa tá falou em lá precisa mais do que o espírito né o sr80 foi ele e não é isso tudo mais 17 tá ligado é preciso 17 então não precisa alguma coisa mas eu sei o ninho é muito ninja é muito ninja mesmo mas vou ficando por aqui galera dá umas considerações finais aí para a gente finalizar esse vídeo galera eu sou mais forte que eles dois juntos tá tá não deixa quieto ou esqueci o nome do cara velho nossa Gustavo não Gustavo não Guilherme Gabriel Gabriel isso também é o nome do cara good good matter tá isso aí não importa na roleta russa Silvio Santos é Gustavo é Gabriel é o que o Gabriel muito em breve nós vamos esfregar na o cara dele um leve 85 ele vai ainda vai tá no 83 é aí não fala assim nós estamos indo torre você 82 eu tô jogando pvp sabe 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 coisa grande coisa sabe foi ó tem saldo positivo no pvp grande coisa que tem porque olha aqui olha só eu tô jogando aqui ó tá eu tô um saldo positivo tá tá E aí fica aqui ó 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 olha só ele tá 30% com a é muito chique eu quero agradecer a você cara você foi minha inspiração para o panário a maria é a mais é a mais de detalhes de todos os seus vídeos eu pensei assim por um ótimo chá eu soltava 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 cabulosamente depois de dois meses eu tava lá no tempo mas leva zero o personagem que eu gosto é a marie eu gosto da da m apesar muita gente fala que a m é op eu não acho eu acho a m até fraca é justa porque só a terceira que o dela que é muito boa é mas eu falo que ela não é totalmente o que não é toda é emissão que ela que ela tira assim igual tem missão que parece que ela limpa e demissão que ela não limpa cara eu não entendo isso só curtir aqui no curtir curtir aí sabe o que ela tem que acabar com o nosso pediatra curtir eu tô curtindo o seu vídeo no facebook a parte do corpo de corpo curte aí compartilhe a casa o fio aqui galera é é isso aí eles eles já falaram tchau se não falou eu falo com mais uma mensagem a lágrima manda ponta tanto mais que busque conhecimento foi